Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. MC Daniel e Melmaia não conseguem mais se desgrudar depois do pedido oficial de namoro. Vamos acompanhar o vídeo? Bom dia a todos aí, abençoado. Tamo junto, então obrigado pelo cair aí, todas as mensagens são foda. E agora, será que vai vir um pedido aí de casamento? Deixe aí nos comentários, se quiser por dentro de tudo o que rola com o casal, se inscreva aqui no canal, já deixa seu like e até o próximo vídeo.